Surpreende? Hoje, inclusive, vai ter uma simulação de acidente durante as ações da campanha Maio Amarelo. Moisés Stucker, a ideia é mesmo chocar os motoristas, né? Bom dia, bem-vindo. Olá, Lucas. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, Blumenau é um exemplo quando o assunto é trânsito, é segurança no trânsito, até porque as ações do Maio Amarelo acontecem aqui na cidade desde o dia 1º desse mês. A gente mostrou algumas aqui ao vivo pra vocês no Santa Catarina no ar. E hoje não vai ser diferente, hoje é a penúltima ação dessa campanha Maio Amarelo, que acontece aqui na Rua 15 de novembro, a charmosa Rua 15, onde a gente está. Aqui ao meu lado, o Marco Rebello, que é o coordenador da Escola Pública de Trânsito, vai explicar pro pessoal, vai ser uma ação bem chocante hoje, como acontece todos os anos, uma simulação quase que real, Marco, de acidentes. Inclusive, tem assim, até a Polícia Científica vai estar por aqui. Bom dia. Muito bom dia, Moisés. Bom dia pra todos que nos acompanham através da ND. Realmente, então hoje é o nosso simulado de sinistro de trânsito, onde as pessoas podem acompanhar todo o serviço, uma cena completa de um acidente de trânsito. Desde o acionamento das viaturas das forças de segurança, teremos vítimas encarceradas nas ferragens, então as pessoas podem acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros também, desencarcerando essas vítimas. SAMU estará presente, que faz esse atendimento, esse encaminhamento aos hospitais, e teremos um óbito nessa cena de acidente. Então a Polícia Científica vai vir fazer o seu trabalho também, ou seja, é uma cena completa, todas as forças que estão envolvidas em resgate, em resgate em acidentes de trânsito, vão estar presentes aqui, mostrando pra população um pouquinho do seu trabalho. Marco, além, claro, de o pessoal da segurança, os agentes aproveitarem pra fazer um treinamento prático, essa ação sensibiliza a população. Qual que é o feedback, qual que é o retorno que a Secretaria de Trânsito, a Escola Pública de Trânsito tem em relação a essa ação? Porque quem passa e tá desinformado realmente leva um choque com a cena. Exatamente, né? Então é uma cena real, uma situação real, os profissionais ali preparados, empenhados em dar o seu melhor e mostrar todo esse trabalho, mas um dos objetivos da ação, conscientização. Primeiro objetivo de conscientização, as pessoas que param para ver o acidente. Não precisa parar pra ver, né? Tumulto ao trânsito nem nada. Então é uma forma de atingir essas pessoas. E uma outra forma de conscientizar também, de chamar atenção, a questão dos trotes. Então as pessoas podem ver aqui toda a estrutura que é disponibilizada quando alguém aciona as forças de segurança para um acidente, por exemplo. Equipamentos, viaturas, efetivo. Ou seja, pra chamar atenção, pra questão de trotes, que acontecem muito ainda na nossa cidade, na nossa região. E claro, de forma segura, nós podemos acompanhar como que é feito esse serviço. Como que é feito o desencarceramento, quais equipamentos que são utilizados, qual é o serviço da Guarda Municipal de Trânsito também ao isolar o local, coletar dados do acidente, que futuramente serão muito úteis, né? Pra desvendar as causas daquele acidente, né? Ou seja, uma oportunidade única e segura que as pessoas podem acompanhar todo o desenrolar dessa cena de sinistro de trânsito. Bacana. Só pra gente encerrar nossa entrevista aqui, Marco, 41 ações já aconteceram. Essa vai ser a 42ª. E fecha amanhã, então, esse mês maior amarelo aqui em Blumenau, com uma ação na BR-470. Exatamente. Então, amanhã fechamos 43 ações dentro do Maio Amarelo Blumenau, que será um comando educativo de trânsito, junto com a PRF e demais entidades também, onde iremos abordar os condutores que trafegam pela nossa 470, pra chamar atenção pra conscientização também, dicas de segurança viária, e um momento realmente de fechamento desse Maio Amarelo, que foi muito intenso aqui na nossa cidade. Obrigado pela participação ao vivo aqui no SC Noir. Marco, parabéns pela iniciativa. Realmente, Blumenau é um exemplo pra todo o Brasil, quando o assunto é Maio Amarelo, prevenção de acidentes de trânsito e conscientização. Marco Rebelo, né, que é o coordenador da Escola Pública de Trânsito aqui da cidade de Blumenau. A gente pode ver aqui, ó, o Adriano vai mostrar as imagens. A Rua 15 já está até sinalizada. A simulação vai acontecer a partir das 9 da manhã, nesse local, aqui próximo à Igreja Catedral São Paulo Apóstolo, aqui na cidade de Blumenau. E aí, então, os motoristas têm que ficar atentos, porque a ação deve ir até umas 10h30, 11h. Então, vai ter até uma simulação, um óbito aqui no local. É uma atividade muito bacana que acontece aqui em Blumenau todos os anos, justamente pra chocar e conscientizar a população em relação ao trânsito aqui na cidade de Blumenau. Volto com vocês aí no estúdio. É, Moisés, essas ações são realmente marcantes. Eu mesmo não esqueci daquela ação em que um personagem que vestiu uma roupa toda preta, chamado de morte, ia conversando com as pessoas no trânsito. E é isso, gente. Se fizer a diferença pra uma pessoa, se transformar a consciência de uma pessoa, a ação já vale a pena. Eu acho que era ele, o nosso entrevistado, inclusive, que estava caracterizado de morte, né, Moisés? É. Exatamente, o marco que era o morte. Como é que era o nome da campanha mesmo? A morte? A morte está de olho. A morte está de olho. Era o marco, nosso coordenador aqui da Escola Pública de Trânsito aqui de Blumenau, estava vestido de morte, realmente chocou. Uma ação também que faz bastante diferença na vida das pessoas. Exatamente, impacto direto na comunidade, né, chamou muita atenção, viralizou, inclusive, nas redes sociais e cumpriu o seu objetivo de chamar atenção pras nossas condutas no trânsito, que dependendo de como nós nos comportamos no trânsito, nós voltamos pra nossa casa à noite em segurança ou podemos, talvez, seguir com essa figura sinistra de preto que estava rondando por aí. Obrigado, Marco, pela participação. Parabéns pelo trabalho. Volto com vocês aí no estúdio daqui a pouco com mais informações aqui da nossa região. Obrigado, Moisés Stuckert. Esperamos pra mais novidades. Até daqui a pouco. O assunto agora é a saúde, às 7h31 da manhã, porque a gente vem falando há semanas.